e aí pessoal tudo bem tem uma novidade muito legal para vocês são os aparelhos de som da multilaser com esses aparelhos de som você pode transferir música para o bluetooth atender ligações fazer ligações ele tem entrada usb para você ouvir todas as suas músicas e ainda pode colocar entrada auxiliar além de tudo esse produto ainda tem um ano de garantia acesse dispemec.com e pague sua compra pelo cartão de crédito